Presidente, o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, continua sendo humilhado na Rússia. Não tem preço ver tanta humilhação, mas é patético. Ficou preso no hotel porque não tinha vacinado e foi obrigado a ficar aprisionado no hotel. Depois teve que fazer testes de Covid e dizer que não faria nunca no Brasil. Depois usou máscara como manda a Rússia e ele obedeceu. E depois foi homenagear soldados comunistas que derrotaram o exército nazista. Que, aliás, diz ele, com a avó dele fazia parte desse exército de Ríos na Alemanha. O Lênin deve estar gargalhando no mausoléu de tanta imbecilidade e de tanta humilhação que o presidente Jair Bolsonaro passa por lá. Mas o problema é que o povo brasileiro aqui continua sofrendo. E hoje nós tivemos a notícia de que, infelizmente, este ano nós vamos ter mais de um milhão de brasileiros para a fila de desemprego. A previsão é que a gente vai chegar a quase 14 milhões de desempregados de novo no fim do ano. 13,4 milhões em pleno ano de eleição. 13% de desempregados é o índice provável do fim do ano, do fim do governo Bolsonaro. É bom fazer uma retrospectiva, viu, para que os bolsonaristas saibam que esta política de Paulo Guedes e Bolsonaro foi um desastre total. Não combateu a pandemia e nem resolveu o problema da economia. Quando o Lula assumiu o governo em 2002, a inflação era grande. Desculpe, o desemprego era grande. O índice era de 10,5%. No primeiro governo do presidente Lula, isso havia baixado para 8,4%. E quando o Lula terminou o seu segundo governo, 5,3%. E a presidenta Dilma deixou o governo impitimado através de um golpe com 6,6%. E nós vamos chegar agora a 13% de desemprego. Presidente, o governo Bolsonaro não tem projeto para combater o desemprego. Ele enviou a carteira verde e amarelo, que era para tirar direitos dos trabalhadores e substituir para os jovens sem direitos. E agora está com a medida provisória do serviço social voluntário, que nós estamos pedindo que seja devolvido, porque é, na verdade, um trabalho escravo. Nós vamos realizar, o Partido dos Trabalhadores, um seminário, dia 22, para que a gente possa apresentar ao país propostas para geração de emprego e geração de renda. Isto, sim, é prioridade para o povo brasileiro. Chega de passar vergonha com o Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro é o grito do povo brasileiro. Fora Bolsonaro!